Pra mim a jogada mudaria a interpretação também, se não tivesse o toque do Pedro nessa... Pelo amor de Deus, Breler, o toque do Pedro é uma coisa normal de você colocar a mão no corpo, senão ele tem que dar pênalti em todo lance de escanteio de falta, porque existe o toque, então tem que dar pênalti. Não é falta, não é um contato faltoso, mas há uma disputa de bola. Zé Lia jantando, cara, o Breler, que maravilha, cara. Que maravilha. Não adianta querer brigar com a imagem, né? Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Galera, o Zé Elias deu aquela jantada no Breler Pires. Cara, é isso aí. Tudo por causa do Mengão. Foi pênalti ou não do Murilo? Cara, até imperdível o vídeo. Separei aqui pra vocês dois cortes. Este aqui do F90 e outro do canal Placar TV. Então, é o seguinte. Já chega deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E se preparem, porque vocês vão ouvir absurdos aqui neste vídeo. É isso aí, cara. Uma coisa assim, sem explicação, vocês vão ouvir aqui. Assista o vídeo até o final, tá imperdível. Os créditos são da ESPN Brasil e também do canal Placar TV. Links na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Simbora! Palmeiras ganhou de 1x0 do Flamengo. Fez um gol 7 minutos. Teve 2 anos pra fazer mais um golzinho e não conseguiu. Quem quer começar? Eu queria só falar isso. Então, pode falar. A Palmeiras fez um gol no começo do jogo. Teve o jogo inteiro pra fazer outro gol. Não, foi um pouquinho. É, mas foi um pouquinho. Ah, eu sei. Foi um pouquinho. Não jogou contra ninguém. Sim, mas o Flamengo tava perdidinho no começo do jogo. Concordo. O Flamengo foi um vexame. Exato. Foi um vexame. Não jogou nada. Não jogou nada. Então, aquilo que você falou ontem. É o Palmeiras. Dá pra ganhar. Exato. E ainda mais. É o Palmeiras. E aí a gente falou também, mas... E é o Flamengo, entendeu? Mas o Flamengo dificilmente toma dois gols. O Flamengo é um time muito seguro e tal. O Flamengo ontem parecia a portuguesa contra o Corinthians no Itaquero. Não, o Flamengo ontem foi vergonhoso. Foi? Foi uma vergonha. Então, a chance que o Palmeiras teve fazendo um gol com sete minutos. É isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi. Você tem razão. Não é que o Flamengo tomou um gol com sete minutos, mas jogou como sempre. Não. Jogou como um time pequeno. Deu chance, né? Deu chance. Quando você pega um time dando esse molho... Deu molho pra falar. O time dentro do tamanho do Flamengo, com a qualidade que ele tem, quando ele te dá essa brecha, você tem que executar. Você tem que aproveitar, claro. Você tem que executar. Claro. Porque faltou o repertório técnico mesmo. Acho que o Palmeiras terminou o jogo com um time, tecnicamente, assim, um pouco limitado. Cruza a bola demais na área. Perdeu jogadores importantes. Estava sem o Estevam. Estava sem alguns jogadores. Não, mas perdeu o Felipe Anderson, né? Isso. Com uma bolada no outro. Com uma bolada, não se sabe o que vai ser ainda, né? Se o Flamengo é perigoso. O Rafael Veiga saiu cedo, né? Também. Eu não sei se era por uma questão física. Estava cansado. O time foi piorando. Jogando mais recuado. Mas o time foi piorando na questão técnica. Que você precisa... Pra ganhar do Flamengo, não vai adiantar só ficar cruzando bola na área. Eles têm... A hora que o Palmeiras começou a fazer só isso... É, ficou até mais fácil pro Flamengo. E faltou, eu acho que, esse repertório mesmo pro Palmeiras. E que a gente espera de um dos times mais ricos do país, da América do Sul, que tivesse um pouco mais, né? Então, eu acho que cabe crítica, assim, ao Abel pelas escolhas. O Rony até fez um bom primeiro tempo ontem, né? Mas aí chega nesses lances, é o que eu tô dizendo. Falta um pouco de refinamento técnico. É uma coisa que o Palmeiras, nesse momento do campeonato, precisaria mais, né? Mas eu falei ontem, Luiz. Falta um craque nesse momento. Falta um craque, falta um craque. Que foi o Hendrick no ano passado. Apesar da juventude e tudo mais. Que era o Dudu, em geral, né? Mas o Dudu tava... O Dudu não entrou ontem. Não, não entrou. Não, não entrou. Eu achei um erro, tanto do Abel de não pôr o Dudu, quanto do Tite de não botar o Gabigol. Porque são jogadores que crescem nesses momentos, né? Que tiveram esse episódio recente de, talvez, sair, inclusive, um pro outro lado, né? Eu acho que eles iam entrar super motivados. E, na parte técnica, o Dudu sobra nesse time do Palmeiras. E faltou essa lucidez, essa capacidade de um drible, um chute, um cruzamento diferente, né? Faltou o desequilíbrio pros dois times. Eu achei que os dois técnicos foram mal ontem. O gancho do Flamengo é o seguinte, até falei isso ontem. Se o Flamengo não conseguiu um resultado no Maracanã elástico contra o Bolívar, e levar uma postura dessa pra altitude... Ah, ele perde o jogo lá. Ele volta sem vaga. Exatamente. Olha aí, galera. Eu sofro de perda de memória recente. Olha só. Olha o que que tá na tela aí, ó. Primeiro jogo no Maracanã. Se ele jogar desse jeito... Assim? ...na Bolívia e ganhar no Maracanã de 1x0 ou 2x0. Já é difícil na Bolívia que você jogar em... Por que que eu coloquei isso? Por que, cara? Se eles jogarem assim contra o Botafogo na Libertadores, vão ser eliminados também. Irônico, né? ...cidade. Provavelmente o Flamengo vai jogar na Bolívia esperando e dosando, né? Essa postura, ou um pouquinho mais do que isso apenas, pra Bolívia, vai ser insuficiente. Essa é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês três. Essa postura do Flamengo, esse mau jogo do Flamengo, ele foi condicionado pelo grande começo de jogo do Palmeiras ou foi coisa de caso pensado? O Tite entrou pra isso, Sor Mania? Porque a sensação que eu tenho é que ele foi pego de surpresa com o início de jogo do Palmeiras. O início de jogo do Palmeiras parecia o Palmeiras. O avassalador. Exatamente. Exatamente. Falei, caraca, olha o Palmeiras. Então, Flamengo, eu acho que assim, o Flamengo, ele tem jogado num efeito gangorra, né? A gente vê jogos ótimos, mas a gente vê jogos até com equipes menores péssimos, né? Vídeo Flamengo e Cuiabá, Flamengo e Juventude lá. Olha aí, olha aí na tela. Olha aí. Flamengo e Criciúma. O Flamengo tem feito jogos ruins. Palmeiras não, né? Eu acabei de mostrar aqui, ó, essa montagem do meu filho Felipe. Olha aí. Enquanto o Facincani fala, a gente vai mostrando aqui os resultados negativos do Palmeiras. Jogos até com equipes menores péssimos, né? Vídeo Flamengo e Cuiabá, Flamengo e Juventude lá, Flamengo e Criciúma. O Flamengo tem feito jogos ruins perto de jogos bons. Então, assim, o Flamengo também tem dado margem a esse tipo de postura. E ontem o condicionamento não só por parte do Palmeiras, mas os caras entraram, Flamengo, 2x0 regulamento embaixo do braço. Não pode nunca ser assim. Nunca confiar no que você fez no primeiro jogo. Ainda mais o Flamengo, né? Exatamente. Tem elenco, tem repertório pra jogar, né? Pô, isso aí, sabe, é um deboche na cara do torcedor. Porque o Flamengo sempre se criou nos últimos tempos no Allianz Parque. Sempre. Flamengo jogando o Palmeiras de 3. Flamengo já jogou com o time remendado e não perdeu. Flamengo jogou com o time em reserva e empatou. Flamengo já teve N atuações seguras no Allianz Parque. Não tem desculpa. Ontem não, né, Sr. Mano? Ontem foi realmente uma decepção ao futebol do Flamengo. Não, não. Eu, se fosse o torcedor do Flamengo, estaria comemorando a vaga. Sim, claro. Mas o futebol foi ridículo. Ridículo, ridículo. E o torcedor do Flamengo tá falando... Ah, mas teve dois pênaltis. Não teve dois pênaltis. Não teve. Um só. O do Murilo foi. O do Gerson? Não foi. O Gerson projeta a perna dele, acho que no Aníbal, né? Não, no Vitor. No Vitor Rei. No Vitor Rei. Não foi pênalti. O pênalti do Murilo foi. Eu acho que se o VAR chamasse, ele não ia dar o pênalti. Isso é pênalti. Sabe por que eu acho que ele não ia dar esse pênalti se chamasse o VAR? Porque o Pedro empurra ele primeiro. Ele iria marcar primeiro a falta do Pedro. Eu também achei que foi falta do Pedro. Exato. Teve isso também. Teve isso também. O Pedro empurra ele. Se ele marcasse em campo, era uma coisa. Mas se o VAR chama, o VAR ia olhar a falta do Pedro antes. Exatamente. Eu acho que corre o risco desse... O VAR analisou o risco. Tanto é que ele ficou ouvindo. O VAR estava analisando. Corri o risco de não marcar também por conta da falta do Pedro. O Pedro empurra o Murilo. Então o Flamengo tem que entender o seguinte... Eu achei que o Darão capitou bem ontem, viu? A gente fala muito dele. Eu achei que ele capitou bem ontem. O torcedor do Flamengo tem que entender uma coisa. Foi um jogo ruim. Passou no bico do Corvo. E se jogar assim de novo, vai correr risco na Libertadores e na própria Copa Sul-Americana. Copa do Brasil. Copa do Brasil. E também no Campeonato Brasileiro. Precisa melhor o jogo, gente. O Flamengo tem investimento, tem time, tem elenco pra jogar muito mais do que jogou. O Flamengo parecia um time pequeno, pô. Brigadeiras à parte, o Flamengo foi um fiasco. Um fiasco. Um fiasco. Não jogou nada. O Arrascaeta jogou? Esse que estava em campo. Estava lá? Estava, dizem que sim. Estava lá? Jogou nada. Não jogou nada. O nome dele está na súmula. Está lá? Apareceu? Apareceu. Você viu o 14 andando lá? Tinha o cabelinho descolorido lá. Os gols. O gol do Vitor Reino. Engraçado, né? Os caras ficam tirando sarro. Lógico, o Flamengo jogou nada. Jogou pessimamente ontem. Só que, quem que passou, cara? E no agregado, quem que passou? O Palmeiras foi passear lá no Rio de Janeiro. Isso que parecia impedido mesmo no primeiro lance. No lance em velocidade normal. Não estava impedido, de fato. Havia um jogador do Flamengo aqui que dava condição. E teve um gol do Palmeiras anulado por Tiquinho, né? De nada. Que é o tal do VAR. E ele jogou no Botafogo. É o Tiquinho do Botafogo. Mas que era aquela coisa do VAR. É o que o senhor Mani fala da tecnologia. Que não tem essa precisão. Tem essa precisão. Então, gente, é o que tem. É pra todo mundo. Poderia ter sido validado. Agora, eu, sinceramente... Já validaram o gol assim? É, já, exato. Já validaram o gol assim. A tecnologia que está sendo usada na Olimpíada, essa é diferente. É a mesma da Copa. Entendeu? É a mesma da Copa. Se tivesse essa tecnologia aqui, você ia dizer... Ah, mas é que a CBF não tem dinheiro, senhor Mani. É, não tem. A CBF não tem dinheiro. Aí é complicado, né? Como é que você vai trazer, mano? A CBF comprou o VAR da Chopin. Eu vou te falar. O Guilherme Azevedo, que é o nosso repórter que estava lá no jogo, teve problemas no credenciamento porque o site da CBF estava fora do ar. E eu descobri que a CBF não manda mais o seu representante para credenciamento e tal. Estão pegando gente da federação para fazer. A CBF está largada, cara. Eu nunca vi a CBF tão abandonada em diversos setores. E aí você vai lá, o Ramon Menezes ainda é o técnico da Sub-GP. Mas aí o chato somos nós, né? É. E é isso. Não é por falta de dinheiro, com certeza, né? Agora temos aqui um corte do F90 da ESPN Brasil. Vamos ver o que eles vão falar desse jogo. Se liga. Eu acho que não foi do Gerson, mas o pênalti do Murilo, a bola no Brasil, ele é escandaloso. Vamos mostrar agora. Vai mostrar agora? Agora, lógico. Já antecipei, já dei meu voto aqui. Fica calmo. Eu acho que o escândalo não tem sido marcado aquele pênalti. Antes de mostrar o lance, só um recado. E aí é um recado para o Flamengo nesse caso, mas para todos os clubes. Se começar essa moda aqui, não é de agora não, tá? Ela já é há um tempo. Ah, eu me senti prejudicado, eu não vou para a coletiva. Só explicar aqui. Pera, 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 pera. O clube que mais faz isso é o Palmeiras. Então é isso que eu vou falar. Ah, bom, muito bom, Pedro Ivo. Que chibatada, hein? Para o Flamengo. Flamengo, Palmeiras, todo mundo. Ah, tá. Achei que a gente esqueceu. Não ir para a coletiva. Não ir para a coletiva, eu, Eduardo, acho um desserviço. Porque é o seguinte, você tem que sentar lá e explicar para o seu torcedor. O Eduardo não quer saber. É igual criança. Sabe por quê? Você tem que ir lá explicar. É igual criança. Sabe por que o clube não faz isso na Comebol, na Libertadores? Porque tem punição. Exato. Põe no bolso. O dia que a CBF colocar punição, acabar com esse show aí, essa palhaçada. Vai para o próximo lado da coletiva e vai chorar a cama, que é lugar quente. Exato. Mas o Bubu adiantou. O Bubu é assim. Ele é um garoto agitado. Põe aí. Acabou. Isso aí. Estão falando aqui um negócio que acabou. Aí eu falo assim, acabou o quê? Acabou essa choradeira, não. Nós vamos ter mais. Olha lá. Murilo. Pênalti do Murilo, sim ou não? Já que o senhor Rodrigo Bueno já adiantou. Vai, Bubu. Isso não é pênalti, isso é escândalo. Cara, não tem como não marcar um pênalti com esse. Que isso. Não tem. Aí o braço dele, tirar um braço. O braço dele, aliás o Simon falou, o antinatural. Cara, ele não tinha que estar com o braço esticado assim. Peraí, peraí. E o braço do Pedro esticado? Vai falar que você achou esse encostão dele foi falta? Não é nada. Não é nada. Mas é uma disputa de bola. Cara, é um lance agudo, quase na pequena área. O zagueiro com a mão estendida, que não é nada natural isso que ele está fazendo. Ninguém anda assim. A bola pega no braço dele e é pênalti, cara. Bubu. Assim, para mim isso é escandaloso. Não. Você acha escandaloso? Para mim isso aí é nível escandaloso. Não é, Bubu. Para mim, é bom. Eu respeito a opinião do Breyler, até porque hoje ele está do lado certo da história aqui no programa. Aliás, tudo bem. Mas, para mim, isso aí, cara, não ser marcado realmente, eu entendo como o Marcos Braz falou, especificamente desse lance, né? Que ele falou da arbitragem e tal, e o Flamengo classificou. Eu gosto quando, assim, o time reclama da arbitragem mesmo ganhando e tal, né? Porque tem cara ganhando, na hora que ganhou, resultado, bababá. Cara, você não pode deixar de falar de um lance como esse, cara. Para mim, isso aí é nítido e notório. É claro e límpido. É por isso que eu falo, Bubu, sou seu fã, cara. Você está certíssimo. Agora, como é que faz? Ô, Breyler, explica pra mim. Eu não entendi. Olha, existe o toque, mas ao mesmo tempo tem uma disputa de espaço entre centroavante e zagueiro. E nessa, esse braço do Murilo está ali marcando a posição de marcação, movimento natural. E ele domina a bola com o braço. Disputa de espaço e bola, e o zagueiro mete a mão na bola. Ele está de costas. Ah, cara, mas ele está com o braço estendido, cara. O atacante está na frente dele, está para fazer o gol, cara. O cara estica o braço e... Mas se levar tudo isso ao pé da letra, ele teria de marcar a falta do Pedro, que não foi nada do Pedro. Se acontece o lance desse aqui na Copa de S. James, meu time contra o teu, você ia reclamar, você ia acabar o jogo. Ah, mas a bola está no que pode, não sei o quê. Está tudo certo. É muito escândalo, muita reclamação. Aí eu concordo. Aí eu concordo com você. Tratar esse lance como, nossa, que absurdo. Não é. Eu acho. É uma... Há toque e sempre vai haver... A gente vai falar do jogo do Bahia com o Botafogo. Sempre se cria... Eu acho que a entrevista tem lances que são do jogo. Eu acho que o braço do Murilo é para tentar pegar a referência. Eu acho que a entrevista... Isso, já é um movimento de manutenção. Eu acho que a entrevista e a espuma... O que você está rindo? Você está achando que eu estou criando aqui para que toque. Você evita que o Tite fale de arbitragem. Você evita que o Tite fale do Gabriel Camila do Palmeiras. Você evita que o Tite fale das opções erradas do time dele. Você bota o vice-presidente de futebol que está lá para isso, para dar cara a tapa. Entendeu? E aí, pronto. Acabou o assunto. O jogador não fala na zona mista. Semana que vem a pauta já é outra. Libertadores, o papo já é outro. Campeonato Brasileiro, o papo já é outro. Isso aí também é parte de uma estratégia. Eu acho que a espuma gritaria está exagerada, mas eu acho que nesse lance aí foi pênalti. Pênalti, na tua opinião? Eu concordo, eu continuo falando, eu concordo também. Porque não é uma coisa assim, se sente voltalido... Caiu! Não é que ele estava correndo assim e a bola bateu. Ele está aqui e ele está olhando. Ele sabia que a bola estava caindo. Tem imprudência. Mas você acha que tem malícia num lance desse? O zagueiro tem instinto de sobrevivência ali, não pode deixar o atacante livre. Ele vai ter a malícia para deixar a mão. Mas aí o instinto de sobrevivência... Imprudência. O zagueiro profissional precisa estar aliado ao... É isso. O instinto de sobrevivência precisa estar aliado à prudência. Ele não pode estar aqui com a bola caindo. Mas olha o movimento que ele faz. Ele vai tirando a mão porque... Olha, ele olha para cima, ele sabe. Ele nem viu. Ele nem está olhando a bola. Você acha que ele não daria falta no Palmeiras contra o Flamengo? Daqui a pouco eu vou derrubar a sua tese. Então, marcar o pênalti ali nesse momento. Que ia ser decisivo, né? Daqui a pouco vai cair a sua tese. Marcar o pênalti ali no Flamengo empatou o jogo, né? Imagina. Entendeu? Se fosse o contrário, a bola caísse no braço do atacante ali, não interessa. Ah, não teve intenção, o braço não sei o quê. O juiz é... Não, aqui, parou a jogada. Mas aí depende se tem gol ou não. Porque se a bola bate na mão do Pedro e ele marca o gol, teria que anular. De caseira. Agora, se o Pedro não faz o gol e dá assistência para alguém, lance normal. Porque ali está acontecendo... Eu acho que ele nem viu a bola. Põe o lance de novo. Ele nem olhou a bola caindo. Por favor, põe aí, Marcel. Olha lá, ele não viu. Zé, me ajuda, Zé. Ele tem noção que a bola está caindo ali, ele está com o resto esticado, cara. Olha lá, ele nem não viu. Ele olha a bola assim, cara. Deu para ver que ele olha. Está olhando para o Pedro. Eu, 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 eu. Quando ele vir, ele está... A bola encobriu ele e ele está sabendo que ela vai cair aqui atrás e tal. Me ajuda, Zé. Me ajuda, Zé. Cara, foi tão pênalti que eu tenho meio bobo do mesmo lado. Não, o dia... Essa é a única vez no programa. Calma. Essa é a única vez no programa. Cara, vocês são amigos. Vamos abrir uma exceção. Toda regra tem uma exceção. O dia que isso aí for pênalti, o Edu é astronauta. Olha aí, você ouviu? Fala de novo. No dia que isso aí for pênalti, o Edu é astronauta. Parabéns. Você está demais, Zé. Ô, Zé, me ajuda. Desempata, vai, desempata, Zé. A minha pênalti é claríssima. A maioria vence, meu cara. Claríssima. O moleque não sabia exatamente o que estava fazendo. Não é que essa história... Ele não viu a bola. Tira essa camisa desses jogadores, Edu, acharia a pênalti. Esse negócio, desculpa. Ele não viu a bola. Não tem malícia. Que não tem malícia. Cara, ele interferiu completamente na jogada. Ele dominou a bola, cara. Ele dominou a bola. Ele dominou a bola com o braço, cara. Gente, está tendo uma olimpíada. Pô, pare de jogador de vôlei, cara. Ele sabia exatamente. Já acabou o vôlei também. Agora nós vamos recolar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Porque nesse movimento, se você gira, o movimento é de fazer... Você encorre o braço para fazer o pique. É. Para você dar o passo de corrida. Está vendo? Mecanicamente, braço esquerdo, perna direita. Faz aí. Você faz isso para correr. Não, essa bola... E o Pedro ia dominar. Você pediu minha opinião. Posso falar ou não? Posso falar ou não? Mas só para acrescentar que você está falando... Eu tenho um desafio para você. Eu terminei, Zé. O Zé está falando. Vai desafiar? Parabéns. Sabe por quê? Você está quase me convencendo. Não, eu estou falando... O Pedro ia dominar ela. Não, não. Brincadeiras na parte. A gente está brincando com ele. Ah, cara. Eu que não sou comentarista. Eu falei isso ontem no vídeo do Linha de Passe, cara. O Pedro estava... Se projetando já para dominar a bola. Não, mas nem estava não... Não, eu sei. Eu estou falando que eu estava... Ali, não tem não. Ali, ele gira. Quando ele gira, se você faz um movimento de giro para tentar buscar a bola, você encorre o braço. Ali, pelo contrário. Ele viu exatamente o que estava indo na bola e ele pôs o braço para evitar o contato do Pedro. Porque se ele não faz isso, o Pedro domina e chuta e faz o gol. É simples. O movimento do Pedro seria dominar e chutar. Foi quase uma manchete. E zagueiro correndo para trás. A gente fala muito que tem contra-ataque. Pô, zagueiro atacando para trás tem uma coisa errada aí, né? Ele já viu... Cara, já perdi. Perdeu a jogada. O atacante matador, o adversário. Eu tenho desafio. Está aqui atrás de mim, na cara do gol e a bola me encobriu. Meu, aí no desespero ele estica a mão ali... Desespero é imprudência também. Mas tem prudência, cara. Mas, cara, existe um contexto nessa jogada que é o Pedro tirando o tempo de bola do Murilo com a mão. Não é legal. Ali é uma disputa normal. O Pedro tirando o... Ele dá um toque no Murilo por trás. Eles estão disputando a bola. E da mesma forma, assim que o Murilo sente o tranco, ele vai atrás do Pedro ali para não perder o contato. Porque o Pedro também foi com a mão. Então, eu não consigo enxergar nenhum... Como é que o Pedro foi com a mão? Como é que o Murilo viu que o Pedro foi com a mão se o Murilo está de costas para ele? Não. O Pedro toca as costas do Murilo. Sim, é lógico. Não é que ele toca. Ele segura o Murilo. Os dois estão com referência um contra o outro. O Murilo perde a bola. Isso seria uma outra... E o Murilo com o braço também tentando segurar o Pedro, Zé. Uma disputa de bola. Quando ele tenta segurar é uma coisa. Eu concordo com você quando está de costas. Olha lá. Olha o toque do Pedro no Murilo. Quando está de costas. Ué, cara, mas o futebol tem contato, velho. Oxi. Quando está de costas, descostas, eu ia brincar. Quando está de costas. Olha lá, ele busca. Quando o Murilo está de costas, eu até entendo que ele tenta buscar. Quando o Murilo vira, ele não está buscando. Ele está tentando impedir a bola. Porque ele sabe exatamente onde a bola vai cair. É diferente, porque ele está olhando o trajeto da bola. Ou seja, eu já perdi o Pedro. O Pedro já não está mais aqui. Não tenho mais o contato do Pedro com a mão, com as mãos. Eu não tenho mais o contato. Ele perdeu o contato do Pedro. O que me resta é a bola. Eu tenho que pegar a bola aqui. Eu tenho um desafio, só. Qual o seu desafio? Eduardo Menezes. Tira esse jogo do Allian. Do Allian. Tira esse jogo. Sem camisa contra o camisa. Sem colete, com colete. Esse lance. Você acharia o quê? Qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar que não fosse ontem com essa camisa verde e essa camisa branca. Se fosse o Pedro disputando a bola... Eu fosse o Pedro. E vem o Murilo para disputar. E ali eu digo... O Dan Nese é simples. É rápido. É fácil. Eu não daria. Mas eu entendo a regra que você está falando. Mas para mim a jogada mudaria a interpretação também se não tivesse o toque do Pedro nessa... Pelo amor de Deus, Brilho. O toque do Pedro é uma coisa normal de você colocar a mão no corpo. Senão ele tem que dar pênalti em todo o lance de escanteio de falta. Eu não decordo. Porque existe o toque, então tem que dar pênalti. Não é falta. Mas então por que você está dizendo? Não é um contato faltoso. Então não tem sentido você ficar falando. Mas há uma disputa de bola. Zé, ele ia jantando. Cara, o Brilho. Que maravilha, cara. Que maravilha. Não adianta querer brigar com a imagem, né? E essa disputa de bola condiciona o movimento do Murilo para trás. Não condiciona. O Murilo colocou por causa do Pedro? Não condiciona, Pedro. Você é sempre o avante, Bêler. Você disputa espaço na área ali e tal. Mas justa... Usa a zagueira como referência. Zagueiro mete o braço para trás. Ali estava tudo legal. Quando ele estava ali procurando espaço, ele estava voltando. A hora que a bola cai no braço dele... Ele está aqui, olha. Não, para de graça. Olha o microfone, Zé. O Murilo está segurando aqui, olha. Mas olha um ponto de estúdio e eu quero ver o que vai acontecer. Perdi o contato. O que eu vou fazer? Eu vou voltar com essa questão aqui. É um ser mesmo, ele não vai nem lembrar. Eu vou voltar com essa questão aqui. É um ser mesmo, ele não vai nem lembrar. Ele vai falar que foi pênalti. Exato, mas a vida... Você ainda está machucado de ontem, Eduardo. A vida é uma eterna contradição. Aí, ó. Olha o Pedro Ivo dando aquela cutucada, né? Está magoadinho, Edu de Menezes? De ontem? Ó, que dó. Seu Palmeiras foi eliminado. Vocês ficam defendendo pênalti nesse tipo de lance? Daqui a pouco vai começar. Ah, mas está chato o futebol... Aí, pois, é pênalti. Por isso que você está numa fase maravilhosa. É isso. Só que o zagueiro se comem a mão aberta, escancarada... Você está me engolindo, né? Não vira a bola com o braço e faz uma manchete só porque isso é pênalti? Não, imagina. Que absurdo, cara. Que absurdo. Comentarista esportivo falar que isso daí não é pênalti é um absurdo, cara. É uma falta de entendimento de regras, de entendimento de futebol, ou é clubismo, ou é má vontade. Só pode, cara. Não tem explicação falar que esse lance aí não é pênalti. Se fosse ao contrário, eu falaria, cara. Se fosse para o Palmeiras, eu falaria pênalti para o Palmeiras. Eu já fiz isso aqui no canal. Eu só... Eu... Não é que eu sou tão clubista e cego a ponto de ver só lances quando é para o Flamengo, não. Tirei o fone e estava me atrapalhando. Vamos lá, deixa eu falar agora. Cara, se fosse para o rival, se fosse para o Palmeiras, eu falaria aqui, cara. Sem problema algum, pênalti para o Palmeiras, se fosse o caso. Mas, só porque foi para o Flamengo, daí tem comentarista que torce para aquele time. Fala que não foi pênalti? Que vergonha, né? Tá aí, galera. E vocês? O que vocês acham? Comente aqui. Tá dando o que falar este lance, essa polêmica aí. Se tivesse marcado esse pênalti, ninguém estaria falando mais nada, né, cara? Ninguém estaria falando nada, todo mundo teria aceitado, né? É uma vergonha, um lixo a arbitragem no Brasil. Eu canso de falar isso aqui. Muito obrigado a todos. Antes de sair do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro, negras e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho